Nos últimos anos, o número de portadores de deficiência que conquistaram o primeiro emprego aumentou. Subiu também o índice de empresas que são parceiras e que acreditam na inclusão social e profissional dos portadores. São 45,6 milhões de brasileiros que declararam ter algum tipo de deficiência, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, retirados do último censo realizado em 2010. Este número representa 23,9% da população brasileira. A lei de cota para pessoas com deficiência nas empresas existe desde 1999, mas muitas empresas demoraram para se adequar e cumprirem a exigência. Diferente de muitos estados e cidades do Brasil, aqui no Paraná e em Umarama, sobram vagas e faltam profissionais para preencher estas vagas. A Agência do Trabalhador do Município, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, realizam visitas e orientam os empresários sobre a importância de fornecer oportunidade aos portadores de deficiência. Nós estamos fazendo uma visita e, de repente, não dá para atingir todos pessoalmente, mas estamos fazendo um chamamento através da imprensa, para que os empresários se conscientizem que, nesse dia e pós, oferte vagas, ponha no seu quadro de funcional uma pessoa com necessidade especial. O trabalho desenvolvido pela Secretaria e Agência do Trabalhador tem parceiros como a Associação de Assistência Surdos e Mudos de Umarama, a Sumo, a PAI, a Defil, a Padev e o INSS. Por meio destas parcerias, o trabalho é fortificado e, assim, as organizações não governamentais, que conhecem as habilidades do público que atendem, ajudam na inclusão destes portadores, que são empregados e incluídos no setor em que eles possuam maiores habilidades. As empresas até têm encaminhado os ofícios, solicitando para que eles possam estar inseridos no mercado de trabalho. A gente ainda encontra uma resistência por parte dos usuários da Defil, até porque o nosso pessoal que é atendido por lá são pessoas que andavam, que tinham uma vida normal, que trabalhavam e tal. E aí, por algum acidente, por alguma fatalidade, eles estão hoje numa cadeira de roda, ou utilizam amuletos, ou utilizam andadores. Hoje está vendo a pessoa com deficiência como uma pessoa que pode acreditar, que ele pode fazer o que nós, digamos, normais, temos o direito de trabalhar, a pessoa com deficiência também. Então, eu acho que está sendo uma caminhada que está tendo avanços e com resultados bem positivos. O objetivo principal do programa de reabilitação é educação e reeducação e retorno ao mercado de trabalho dos segurados que estão em auxílio-doença, com a intenção de que eles retornem para a mesma empresa, de função de vínculo, ou se não, essas pessoas possam se qualificar. A diretora desta escola entende muito bem quando o assunto é inclusão social e profissional. Pela lei, ela precisaria empregar um funcionário com deficiência. Aqui, trabalham quatro. O motivo é simples. Eles não são diferentes. Precisam apenas de oportunidade para mostrar suas habilidades. E são, assim, maravilhosas. É uma oportunidade que nós usamos e nós percebemos nele o desejo de estar aqui dentro da nossa escola. Para Andréia, os funcionários são amados e extremamente competentes. Nestes cinco anos, ela nunca precisou chamar a atenção de nenhum deles. Quando questionada sobre qual é o segredo dessa harmonia criada entre os funcionários e suas habilidades, a resposta é imediata. Eu percebo, eles falam, eles trazem respostas muito positivas para nós. O que eu ouço, tanto dos companheiros do trabalho como deles, é que eles amam estar dentro dessa escola. E eles amam por isso, porque eles se sentem bem, eles se sentem valorizados, eles se sentem amados aqui dentro. E principalmente isso, perceber neles o que eles fazem de melhor. E aí eles se sentem bem. Esta é a Maria Alice, que tem 24 anos. E aos sete, a meningite a deixou surda. Há cinco anos, ela trabalha na escola, atendendo os alunos na copiadora. Por meio de leitura labial, ela entende tudo o que é falado. Este foi o primeiro emprego. E ela garante que desta forma, se sente igual aos demais. O que mudou na minha vida é que eu vi que eu posso vencer o preconceito. Eu posso enfrentar barreiras, obstáculos. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu aprendi muita coisa. É o meu primeiro emprego até hoje. Enfim, aí tudo de bom. Hoje é comemorado o dia D, da inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos segurados reabilitados. Empregadores são convidados a fornecer oportunidade de trabalho aos portadores de deficiência. O dia é para conscientizar a população sobre este assunto. Porém, é importante lembrar que a inclusão deve acontecer durante o ano inteiro. Para isso, basta procurar a agência do trabalhador e se informar sobre como participar desta parceria.